Esse menor de 16 anos foi apreendido, inclusive estava caminhando tranquilamente e estava com o simulacro que ele usou para cometer esse assalto numa drogaria na região central da cidade. Para relembrar, esse roubo aconteceu no dia 30 de dezembro, foi numa sexta-feira, o assaltante estava bastante agressivo, chegou a agredir o funcionário, então agora esse menor, que foi o autor desse roubo, foi apreendido pela polícia. Para saber sobre como foi essa ação, a gente conversa com o capitão Souza, estava andando tranquilamente e sabe-se lá o que ele ia fazer novamente com esse simulacro. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Com certeza a expectativa é de que ele provavelmente cometeria algum outro ato infracional. Haja vista que ele estava portando o simulacro e obviamente por ter registros de passagens anteriores, com certeza a intenção não era das melhores. E é bom que nós estejamos frisando justamente a situação da importância que se tem da participação e da colaboração da comunidade para com o trabalho da polícia militar. E mais, as imagens foram de fundamental importância para a identificação desse menor e desse autor, desse ato infracional que ocorreu no dia 30. Capitão, como que foi esse assalto lá na farmácia? Ele chegou em uma bicicleta, pelas filmagens foi verificado isso daí e de maneira agressiva obrigou as vítimas a fazer a entrega de um valor que havia no caixa e posteriormente ele saiu em fuga. Agora cabe à polícia civil também investigar se há participação de outras pessoas, não somente nesse, mas em outros assaltos aqui em Jatay. É, até mesmo a própria participação dele também em outras modalidades criminosas, em outras situações. Haja vista que como ele já tem vários registros de passagem, ele também poderá estar sendo aí reconhecido por outras vítimas de outras situações de roubo também. Como o senhor disse anteriormente, a participação da comunidade é muito importante. Ver alguém em uma atitude suspeita, carregando o simulacro, já ligue imediatamente para a polícia militar. Claro, e é bom também que se frise que nessa informação, nessa situação, a informação anônima que chegou à polícia militar, ela foi de fundamental importância para que a abordagem fosse realizada e consequentemente se verificasse que esse elemento que foi abordado é o mesmo que efetivou o roubo no dia 30 passado. Ok, capitão, muito obrigada pelas informações. E aí a gente vê a audácia, né, Leonardo Freitas, um adolescente, ali havia câmeras de segurança, isso não inibiu a ação do bandido, mas esse menor então acabou sendo identificado pelas próprias imagens. Agora o detalhe, Leonardo Freitas, é que ele não continua apreendido não, já está liberado, está nas ruas. É pouco ou quer mais? Eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral.